O New York Knicks é maior que o Brooklyn Nets, pelo menos até agora, né? Sejam muito bem-vindos ao canal Shoah, eu sou o Guilherme Giovanoni e nós vamos falar desse New York Knicks surpreendendo nesse início de temporada, tá? Mas antes da gente falar, só quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso Membros. Por que no nosso Membros? Porque a gente tem lá uns conteúdos extras, bastidores, tudo aquilo que vocês não veem o que está acontecendo aqui, vocês veem lá. E daqui a pouco, mais uns diazinhos aí, vai ter novidade no Membros. É isso aí. Bom, o New York Knicks começou muito bem essa temporada, né? Quatro vitórias e três derrotas para um time que se mexeu muito pouco na Free Agency, né? Ou seja, dispensaram alguns jogadores, não trouxeram ninguém relevante, mantiveram lá os seus jogadores, o Julius Randle, que começou muito bem. Já vou até falar dele aqui, né? Julius Randle com 22 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Já teve triplo-duplo nessa temporada, primeira vez que ele faz isso, né? E tem jogado muito bem. Mas mais que nada, defensivamente, a equipe melhorou, tá? Eles têm a sexta melhor defesa em pontos sofridos, né? Com 105 pontos por jogo. É a defesa que melhor defende as bolas de três pontos dos adversários, mantendo eles com menos de 30%. E dos arremessos, em geral, é a terceira melhor, com apenas 43%. Defensivamente, a gente já vê o toque do Tom Thibodeau, né? Muita gente não gostou da contratação do Tom Thibodeau. Eu tinha falado lá atrás que via com muito bons olhos. Por quê? Porque a equipe do Knicks é uma equipe que está em reconstrução. Então, para esse momento aqui, é bom ter um técnico que prioriza a defesa e seja bem disciplinador, né? Sabe muito bem o que é de cada jogador e deixa explicado. Acho que fica muito mais fácil para o jogador entender. No ataque, jogando de maneira coletiva. São seis jogadores com 10 pontos ou mais. Dos quais, apenas três são titulares. Três que vêm do banco, que têm mais 10 pontos. Nós temos aí o Obi Topin, o novato, né? Que fez alguns jogos bem interessantes. Está lesionado, ainda não está jogando. O único jogo que fez teve 9 pontos também, né? E você tem o Alfred Payton, meio desacreditado da liga, jogando muito bem. O Alec Burks, jogando muito bem. E o RJ Berry, também tendo um volume de jogo ainda maior. Precisa melhorar, sim, na questão do aproveitamento de arremesso dele. Ainda 40% dos arremessos de quadro para um cara que não tem muito volume dos três pontos, que é o arremesso que você tem menos aproveitamento, ainda é muito baixo. Porém, começa a dar um ânimo para o torcedor do Knicks. Ah, Guilherme, você acha que vai classificar para o playoffs? Eu ainda acho muito difícil, porque foram só sete jogos. Mas o Knicks vai mudando a cara, né? Você vê essa questão dos pontos sofridos por jogo. Na temporada passada, era um 112 que sofria. Nessa temporada, já 105. A questão dos arremessos de quadra, que era 46% na temporada passada, já baixou para 43%. E nos três pontos, a mesma coisa. Era 38% e baixou para 29%. Quer dizer, então já melhorou, jogando com muito mais intensidade. Eu vi alguns trechos de jogos do Knicks também. É bem diferente. O jogo que eles viraram contra o Atlanta, você vê que é time que não desiste, né? Está a cara realmente do treinador. Então vale a pena a gente ver esse Knicks. E coloca aqui para mim nos comentários aonde você acha que o Knicks chega. Você acha que classifica? E se classificar, em que posição você acha que vai? Antes de passar para o próximo assunto, só lembrar vocês de se inscrever no nosso canal aqui. Liga o sininho de alerta para cada vez que sair um vídeo nosso aqui, você vai ser lembrado. A gente vai ter duas vezes por semana rodada a NBA e mais esse vídeo que eu venho aqui e faço alguns comentários sobre alguns times. Então tem bastante conteúdo legal que a gente está soltando, tá bom? O outro tema que eu quero falar, Philadelphia 76ers. Atual líder da NBA, né? Perdeu um jogo só até agora. Mas eu acho que é legal a gente falar do contexto geral, né? A equipe do Philadelphia, na temporada passada, era uma equipe estranha, né? Tinha muitos jogadores que jogavam próximo da sexta, como o Joel Embiid, o Al Holford e o Ben Simmons. E os três eram titulares, né? Depois o Al Holford foi para o banco, mas já não tinha uma química interessante ali, né? O que aconteceu? O Al Holford foi trocado, chegaram o Seth Kurt e o Tobias Herz continua no time, né? Mas chegou também o Danny Green, outro arremessador. Isso fez com o quê? Com que abriu-se o ataque do Philadelphia, né? Aí você tem mais espaço, principalmente para o Embiid jogar próximo da sexta e para o Ben Simmons bater para dentro. E aí ninguém precisa mais se preocupar com ele arremessar de fora. Eu ainda acho que ele deveria melhorar, mas tudo bem, não é um problema gigantesco por enquanto, tá? Eu acho que do jeito que está aí, a equipe está funcionando direitinho. Então aí a gente está vendo o quê? O Tobias Harris muito melhor encaixado. Os números deles não são, assim, um absurdo de melhores em relação à temporada passada, né? Mas o aproveitamento, sim. Ele joga menos tempo e tem um aproveitamento melhor nos arremessos de quadro, né? Então, olha aqui, ele está com 47% de aproveitamento de 3 pontos. E outro que está sendo um grande destaque é o Seth Kurt, sendo titular absoluto, né? Em outras equipes ele não era, assim, aquele titular absoluto. Mas agora ele está sendo, está tendo os melhores números da sua carreira com 15.4 pontos de média por jogo e o aproveitamento espetacular dos seus pontos em 54%. Por que isso acontece? Exatamente por causa desse espaço que eu estou falando. Quando o Embiid joga um contra um, é muito difícil pará-lo próximo da sexta. A defesa adversária precisa fazer uma ajuda ou uma dobra. E aí é onde sobram os espaços para os arremessadores. A mesma coisa do Ben Simmons. O Ben Simmons, ele fica próximo, ele faz cortes sem a bola. E isso abre espaço para os arremessadores também. Então, por isso que está sobrando bastante arremesso aí para o Seth Kurt e principalmente para o Tobias Harris, que foi eleito jogador da semana passada. Tá certo, pessoal? Fala para mim aqui nos comentários se você acha que o Filadélfia é só fogo de palha ou você acha que ele tem chance, sim, de terminar em primeiro da Conferência Leste ou até mesmo da NBA. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!